A série de shorts está sendo adaptada para a televisão e possivelmente para o cinema por ninguém menos que Michael Bay. Léo, você já assistiu Skibe de Toilet? Já. Você me apresentou, Clara, esse universo. E que frase engraçada esse primeiro parágrafo. O quê? Virar filme, Michael Bay? Transformers? Como é que é isso? É isso, é isso. Novo Transformers, novo universo cinemático da Marvel. A aposta deles é essa aí, da galera da produtora. E assim, para quem não está ligado, gente, Skibe de Toilet é uma série aí que vira exemplar do que se convenceu não chamar de humor brain rot, né? Que já acumula dezenas de bilhões de visualizações que são vídeos aí de cabeças dentro de privadas. É muito mais que isso, mas é isso também real, assim. O público de Skibe de Toilet é bem jovem, né? Mas e por mais que o que se atribui muito a isso é que é esse humor brain rot, né? Tipo, podridão cerebral, que os vídeos não fazem sentido e tudo mais. Existem teorias muito complexas sobre as animações. Tem esses vídeos aí que vão destrinchar as possibilidades, significados. O lore, né? Existe toda uma comunidade tentando entender, né? E é um grande embate, é uma guerra aí para salvar a humanidade. Enfim, é uma coisa que vai... É um buraco da minhoca, sabe? Assim, é um negócio que se você começa a mexer, você vai encontrando muita coisa. E é um fenômeno absurdo da cultura digital, assim. São números inacreditáveis que Skibe de Toilet tem conquistado. Aqui no YouTube, né? E aí, para entender esse assunto, uma coisa muito importante de se saber sobre Skibe de Toilet é que é basicamente uma animação em machinima. Você sabe o que é isso, Léo? Machinima? Não, eu vendo os assets utilizados, me lembra muito o que existem de uma... Não sei se é uma engine, né? Mas um negócio ali do Team Fortress. Você pega alguns 3D, mas não tem nada a ver com isso, então. É outra coisa, né? Tem um pouco, machinima é justamente animações que são feitas a partir de jogos de videogame. Ah! É, machinima é a junção de machine com cinema, né? Que é máquina e animação aí, em inglês, né? E você lembra, Léo, de ter assistido algum outro machinima? Alguma animação feita com um jogo? Animação feita? Não vou conseguir, assim, ó, de rapidão buscar na minha memória. Não lembro. Ó, eu vou te ajudar a lembrar. Você talvez tenha visto alguma coisa desse, assim, que é uma das mais importantes, talvez dê pra dizer que a mais importante pra cultura digital brasileira foi Girls in the House, do Raw TV, assim. E através de The Sims, que eram umas moças que moravam numa casa e elas ficavam brigando, assim, tinham uns barracos. E aí, entre 2015 e 2016, tinham vários memes, assim, dessas bonecas do The Sims. E aí, tipo, vou expor ela. Você não lembra disso? Não fez parte do meu universo em 2015. Mas é muito grande, assim. No Twitter eram, tipo, o que hoje em dia se chama de estáticos, né? Eram muitos estáticos de Girls in the House. Enfim. Mas é importante saber isso pra entender o problema do projeto de adaptação que tá rolando agora de Skip the Toilet, né? Skip the Toilet, então, foi criado usando recursos de um jogo, não foi Team Fortress, né? O jogo que mais foi usado ali, aparentemente, é Half-Life 2. E o criador acredita a estrutura do projeto ao Gary's Mod, né? Que é um mod de Half-Life 2 usado por muitos criadores de Machinima. Então, assim, a base de Skip the Toilet é a propriedade intelectual de outras empresas, né? Especialmente a Valve, que é desenvolvedora de Half-Life. Então, tá. E isso pra não dizer nas trilhas sonoras, né? Que as músicas que são usadas na trilha também possuem copyrights de terceiros. A música principal aí é um mash-up, já teve copyright, alguns vídeos saíram do ar e tudo mais. Mas, assim, toda essa apropriação, né? De juntar de coisas, de fontes diferentes e tudo mais, tudo isso é muito parte da cultura da internet. É do jogo, né? Só que no meio disso tudo, o sucesso de Skip the Toilet fez brilhar os olhos gananciosos de Hollywood. E existem adaptações de Skip the Toilet, né? Que estão sendo desenvolvidas agora no meio disso tudo. E aí, né? Por trás desse projeto de adaptação está uma produtora chamada Invisible Narratives, né? Que é comandada pelo Adam Goodman, ex-presidente da Paramount, né? Um dos maiores estúdios aí de Hollywood. E o Michael Bay, de Transformers, como o Léo bem lembrou aí. E eles chamam o estúdio deles, Léo, de Tradigital, né? Uma mistura de tradicional com digital. A proposta é dar um tratamento tradicional para propriedades intelectuais que surgem no meio digital e que se tornam virais, como é o caso de Skip the Toilet. E aí, de acordo com o site do estúdio, os serviços que eles oferecem incluem dar esse tratamento de cinema para os sucessos da internet, né? Adaptando para a TV e tudo mais, e para cinema também. Cuidar de licenciamento de produtos derivados, tipo brinquedos e colecionáveis, que já está sendo muito o caso do Skip the Toilet. Criar experiências interativas, tipo no Roblox ou no Minecraft, né? Relacionados aí à propriedade intelectual que eles estão trabalhando. Até amplificar a presença digital do criador, desenvolvendo formatos inovadores de conteúdo, administrando mídias digitais, enfim. O que eu achei muito divertido e que eu preciso comentar é que o cursor do site do estúdio é personalizado. Enquanto você veste no site, tem uma luzinha verde seguindo o seu cursor. E eu ri, igual você, Léo. Essa risada aí foi a minha risada quando eu vi. Porque tinha anos que eu não vi um cursor assim. Tipo, você esbarrou em algum cursor personalizado nos últimos 10 anos de internet? Oh, não, não. Sei lá, tinha o site do Space Jam que estava no ar até pouco tempo atrás. Não sei se ainda está, não. Acho que é o mais próximo desse tipo de internet que eu convivi. Gente, que engraçado. O site até... Tem essa cara de internet atual, né? Tipo, uma página única que você se navega. Tem um cursor. Mas eu sinto que esse cursor ele é um pouco de símbolo do tanto que eles não são exatamente familiar. Eles estão familiarizados com esse ambiente, sabe? Eu acho que é um símbolo aí de que esse estúdio está meio fora do lugar, sabe? O cursor personalizado como metáfora. Como batoninha, talvez. Enfim. E é algo que não dá pra negar, Léo, sobre eles é que eles sabem farejar dinheiro. É. Mas o relacionamento deles com a comunidade do Skibe de Toilet começou muito mal. Sabe uma das primeiras coisas que essa produtora tra-digital que eles fizeram cerca de uma semana depois que eles tinham anunciado que eles fariam adaptação, Léo? Eu chuto que eles tentaram licenciar alguma coisa e aí ferrar tudo. Não sei, essa galera tem esse pensamento aí, sei lá. Não, entrar com milhões de pedidos de copyright e tudo mais, isso eles fizeram. Mas eles conseguiram ousar mais. Eles emitiram um aviso de violação de direitos autorais pro desenvolvedor do Gary's Mod, né, que é o mod de Half-Life que o próprio criador do Skibe de Toilet diz ter usado pra produzir o machinima dele. E, Léo, foi uma confusão. Foi uma confusão. Entre a própria comunidade de mods, a própria comunidade machinima, a galera que é, assim, esse núcleo duro que consome, que curte, que produz, que reage, né, que faz spin-off. Enfim, foi treta, sabe? A ponto do criador do Skibe de Toilet via público dizer que ele não tinha envolvimento com isso, pedir esclarecimento pra falar com a produtora, né, e pra tentar resolver. A situação foi resolvida, mas ela é muito exemplar do problema desse tradigital, sabe? Dessa quase... Dessa dificuldade aí em conciliar essas duas coisas. Você quer dizer alguma coisa? Não, eu fico pensando... Eu fico pensando em algumas coisas, assim, tipo... Porque todo esse movimento, primeiro, assim, me faz pensar em todo momento traumático, mas que tá começando a chegar num lugar um pouco melhor que a tentativa de adaptação de games para o cinema. Primeira coisa sobre isso. Então, essa galera desconectada dessa cultura, em específico, tentando produzir alguma coisa e dando muito errado, ou também de animes, a mesma coisa. Eu fico pensando, assim, toda a implicação disso. Porque o cinema, ele tem outro movimento, outro timing, né? Aí, imagina, o tempo de produção de uma obra cinematográfica leva tempo, um ano, dois anos, sei lá, não sei qual que é o grau de cuidado dessa galera. Mas, e pensando no timing de memes, do Skip de Tollet, ainda vai estar existindo, ainda vai estar grande, né? Então, assim, perde muito, de alguma forma, né? Então, muitas coisas. E tem uma coisa que você não entrou aí, mas que eu acho... E tem muito a ver com o que você tá falando, sobre a questão, né, do direito autoral, desse universo todo. que a Gizmodo... 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 Como é que eu falo isso? Gizmodo? Não sei. É a que eu não sei muito, mas acho que eu nunca falei em voz alta. Enfim, eles ouviram o especialista em direito autoral pra falar sobre esse assunto e ele diz que o criador do Skip de Tollet tem direito sobre as criações. Ok. Porque ao fundir a cabeça do personagem do Half-Life, né, com o modelo 3D de uma privada, ele tá criando uma coisa nova, né? E ainda que pra isso ele tenha usado recursos que já existiam. E o exemplo que ele dá é, assim, muito bom. Por mais que a gente não tenha direito sobre o Word, né, Microsoft Word, o direito autoral das palavras que você escreve no Word é seu. Legal. Faz todo. É a engine, né? É o lugar de produção de texto. De produção, é. Mas é que o problema machinima é muito mais que legal. Eu acho que eles devem ter ouvido um advogado. Eu acho que eles sabem que eles têm direito. Só que não é essa questão, entendeu? A questão que a produtora que é responsável agora pela adaptação do Skip de Tollet precisa entender é que o machinima, né, e a comunidade de mods, né, de onde o Skip de Tollet surgiu, enfim, isso tudo tem raiz na cultura de fãs, né? Você se apropria de algo que você gosta, né? Você cria algo que é seu, uma coisa nova a partir desse produto de mídia pra compartilhar com outras pessoas que gostam da mesma coisa que você, né? Uma comunidade que existe a partir disso. E aí, quando a produtora pede pra remoção dos personagens, essa remoção das personagens do Skip de Tollet do Gary's Mod, por mais que eles aleguem uma preocupação aí com a produção de conteúdo explícito, enfim, qualquer que seja a desculpa, o que eles estão fazendo é limitar as formas de interação com que esse núcleo duro, né, essa comunidade de fãs possam interagir e possam criar e possam contribuir e fortalecer o próprio fenômeno que eles estão ganhando dinheiro, sabe? É uma falta de entendimento da lógica, mesmo que não fosse pela cultura em si, mas pela questão financeira também, sabe? É minar a comunidade, né? Que vai fazer de outra... Tipo, se eles ficarem em cima, essa galera vai estar curtindo outra coisa, vai estar produzindo sobre outra coisa. eles vão minando o fenômeno do Skib de Toilet. Enfim, e é isso, então, eles estão atacando a cultura que originou o Skib de Toilet como ele é, enquanto eles tentam aí adaptar. Faz sentido aí? Deu pra entender a confusão toda? Não faz sentido ter essa galera fazendo isso, mas faz sentido a reflexão a respeito, assim, Jesus. muita coisa pode dar errado num filme do Michael Bay, mas criar uma rivalidade com os fãs e com a cultura de mods que deu origem ao produto que ele está adaptando antes mesmo de fato começar a produzir a adaptação é um começo surpreendentemente ruim até pra um filme do Michael Bay.